Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática. O tema da aula de hoje é discussão de um sistema linear. E aí, dando continuidade ao estudo sobre o sistema linear, hoje nós vamos discutir sobre esse sistema através da regra de Cramer. Então acompanhe comigo algumas definições. Discutir o sistema linear de n equações com n incógnitas é analisá-la mediante determinado critério e concluir se ela é possível e indeterminado, possível e indeterminado ou impossível. Tudo bem? Então já sabemos pela regra de Cramer que nós temos a seguinte situação. Nós vamos ter um x1 que é o quociente do determinante 1 dividido pelo determinante. Nós vamos ter um x2 que também será um quociente do determinante 2 dividido pelo determinante e um x3 que é o quociente do determinante 3 dividido pelo determinante. E assim acontece para o enésimo termo que é o xn igual ao quociente do d de n dividido por d, tá ok? Então pela definição nós vamos ter as três situações. A primeira dela é que quando o meu determinante for igual a zero, o sistema ele é possível e determinado, não importando o valor de cada um dos termos determinantes que assuma, tá? A segunda situação é quando o meu determinante é igual a zero e aí o meu d1 e o d2 foram iguais, o d3 também sendo igual, até o dn sendo igual e todas essas igualdades sendo igual a zero. Então o sistema é possível e indeterminado. Tudo bem? Nesse caso nós vamos ter um x1 e aí nós vamos ter um quociente de zero dividido para zero e vocês sabem que zero dividido para zero não existe, é vazio. E como sabemos, não temos como determinar um quociente zero dividido para zero. Tudo bem? A terceira situação é quando o meu determinante é igual a zero e pelo menos um dos demais determinantes é diferente de zero e aí o sistema é impossível. Ou seja, pessoal, quando nós formos tratar de possível e determinado, possível e indeterminado e impossível, nós estamos justamente falando das soluções. Se ela vai ter solução, se ela não vai ter solução, se vai ser possível encontrá-la, coisas desse tipo. Tudo bem? De fato, quando ocorrer um di dividido por zero e esse i for no intervalo de 1 e n com esse di diferente de zero, o quociente não existe. Logo, fica impossível concluir o cálculo e encontrarmos a solução de um determinante. Em resumo, nós vamos ter o seguinte esquema. Quando o meu determinante for diferente de zero, nós vamos ter um sistema possível e determinado. E aí nós temos a nomenclatura de SPD, que é o sistema possível e determinado. Quando nós temos o D1, o D2, o D3 até o D enésimo for igual a zero, que é o determinante, nós vamos ter um sistema possível e indeterminado, que é o SPI. Tudo bem? E o nosso último caso que nós estudamos foi sobre quando o determinante foi igual a zero e pelo menos um deles, dos determinantes, foi diferente de zero. E aí nós vamos ter um sistema impossível. E aí nós vamos ter nomenclatura de SI. Tudo bem? Vamos à prática de tudo isso? Então, nós vamos ao exercitando e vocês perceberão como fazer essa discussão utilizando a regra de crime. Então, acompanhe comigo aí o exercitando. Então, discuta o sistema e aí nós temos um sistema com duas variáveis e duas equações. E aí nós temos a seguinte nomenclatura de sistema, que o meu MX mais 2Y é igual a 5 e o meu X menos 4Y é igual a 11. Então, vamos à solução. Primeiro, pela regra de Kramer, você deve determinar o determinante. Então, nós vamos pegar os coeficientes, que nós vamos estudar aqui só sobre os coeficientes desse sistema. Então, vocês perceberão que eu vou pegar essa parte que é literal, onde nós vamos ter o MX, e eu vou retirar só o M, o 2, né, de 2Y, e aí na segunda linha do determinante nós vamos ter o X, que vai ser representado por 1. Ali na frente do X, vocês sabem que tem a identidade 1, então eu estou trazendo ela para cá para o determinante. E o menos 4 de 4Y, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos aí uma matriz, e aí você vai resolver, né, essa matriz fazendo aquele cálculo, né, por Sari, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. secundária, ou seja, multiplicando ali M vezes menos 4, eu vou ter menos 4M. E agora vamos para a diagonal secundária, que é o 2 e 1, e o produto dele é 2, só que 1 da fórmula de Sari, então nós vamos ter aí menos 2, tudo bem? Agora nós vamos fazer o determinante de X, ou seja, nesse caso, pela regra de Kramer, nessa primeira coluna eu vou substituir pelos termos independentes que nós temos lá no sistema. Então percebam que eu tenho aí na primeira coluna o 5 e o 11, e aí você vai observar no sistema que o 5 e o 11, eles vêm lá do termo independente, ou seja, após a igualdade. E aí, a segunda coluna, ela permanece, eu não vou mexer, ela permanece o 2 e o menos 4. Da mesma forma, a gente vai resolver essa matriz, né, diagonal, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E aí nós vamos ter os valores menos 20 e menos 22. E aí resolvendo essa expressão, nós vamos ter menos 42, ou seja, o D de X, o determinante de X é igual a menos 42, tudo bem? Agora nós vamos ao determinante de Y. Então, nesse caso, você já sabe que eu vou trabalhar na segunda coluna, ou seja, eu vou substituir a segunda coluna, que representa o Y, pelo valor independente, termo independente. Então eu vou ter na primeira coluna o M e o 1, e na segunda coluna o 5 e o 11, que são os termos independentes do nosso sistema. novamente recorrendo a regra de Sarri, e aí eu vou fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, e aí eu vou ter a seguinte sentença, 11M menos 5. Tudo bem, gente, até aqui? Então, nesse caso, eu vou lá no determinante, no primeiro determinante que nós resolvemos, perceba que ele tem a nomenclatura de menos 4M menos 2, eu vou ter que igualar esse termo a 0 para encontrar o valor de M. Então, ficará a seguinte sentença, 4M menos 2 igual a 0. E aí, pessoal, nós vamos ter que resolver o determinante igual a 0, nós vamos igualar. Então, percebam que, pegando lá o determinante na solução, ele ficou meio que sem resolução ainda. Nós temos que encontrar o valor de M. Então, vou pegar a sentença, menos 4M menos 2 igual a 0, e aí vocês percebam que nós vamos ter, nessa sentença, uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós vamos ter o M igual a menos 1,5 ou menos 1,5. Tudo bem? Da mesma forma, nós vamos proceder para o D de Y, o determinante de Y. Nós vamos igualar a 0 e vamos pegar lá o 11M menos 5 igual a 0. Novamente, a gente cai na equação do primeiro grau, resolve o valor de M e ele terá 5 dividido para 11. Tudo bem? E agora nós vamos para a discussão, pessoal, sobre o sistema linear. Nesse caso, nós temos um determinante diferente de 0, ou seja, o meu M é diferente de menos 1,5, né? Então, ela é um sistema possível e determinado. Nós temos um determinante que é igual a 0, e aí quando você observa aí, nós vamos ter um M que é igual a menos 1,5. Na D de X, nós temos um valor que é igual a menos 42, e essa D de X, ela tem que ser diferente de 0. Portanto, ela apresenta aí um valor menos 42. Então, diante da situação aí, nós vamos ter um sistema impossível. Tudo bem? Então, nunca ocorre que uma D, um determinante é igual a determinante de X, que é igual a determinante de Y, que é igual a 0. Então, para todo M, implica dizer que não existe um M. Ou seja, é um sistema possível e indeterminado. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje foi sobre o sistema linear, onde nós fizemos uma discussão utilizando a regra de Kramer. Isso não implica dizer que só há essa forma de discutir sobre um sistema linear. Existem outras. E aí eu vou pedir a vocês que aprofundem sobre essas discussões sobre o sistema linear com o seu professor. Recorra mais uma vez, assista a essa aula mais uma vez, ou outras para ter um melhor entendimento sobre o sistema linear. E aí eu peço a vocês que recorram à plataforma EDUC, façam as atividades complementares que estão lá para vocês exercitarem. Bons estudos e até a próxima! Obrigado!